Enel foi a lua e encontrou coisas bem interessantes por lá, mas ele completou a sua jornada e a pergunta que ficou entre os fãs é Enel vai voltar ou será que o deus do trovão é agora da lua, irá observar o mundo de One Piece sentado em seu trono? Quer saber se ele volta ou não? Sei que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzara que mandou um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje um vídeo de pergunta que chove para mim no meu e-mail, no Instagram. Enel volta ou não volta para a história de One Piece? Será que o deus do trovão vai dar as caras novamente? Antes de eu falar é lógico, aproveita para se inscrever. Se ainda não se inscreveu, escritão Mangalático, dispara o like e ativa o sininho para receber todas as notificações. Dá um confere também no vídeo do Barba Branca, um dos vídeos que eu mais gostei de editar, me emocionei. Vou falar para vocês que foi o vídeo que eu mais me emocionei editando ali, ficou bem legal esse vídeo. Então dá um confere e vou deixar aí no card. Ah, e o capítulo de amanhã de One Piece, galera vai pegar fogo, hein? Já viu os spoilers que vazaram aí e tem muita coisa legal para acontecer, então não perde o vídeo de amanhã para a gente tentar destrinchar isso. Eu não vou falar para vocês porque eu não quero dar spoiler que a mãe do Luffy aparece. Brincadeira, ela não aparece não. Primeiro aviso que a história completa do Enel já está no forno e nela vou esmiuçar aí toda a sua jornada pela Lua. História essa contada pelas capas, as histórias de capas de One Piece que são bem interessantes. Mas respondendo a pergunta aí que é a chamada do vídeo, o Enel volta ou não para o mundo de One Piece ou vai ficar na Lua? Bom, a resposta é quase certamente que sim, ele vai voltar. Mas calma, não feche o vídeo ainda. Você ainda tem que saber por que ele volta, não é mesmo? O que será que ele descobriu e quando ele volta na série? Bom, a primeira pista da volta de Enel não é achismo. Está no databook green de One Piece, o databook verde. Esse databook ele relembra mais de 60 volumes de histórias e mistérios de One Piece. Tudo isso foi feito sob supervisão direta do próprio criador da série, Eichiro Oda. Além disso, tem uma parte nesse databook chamada Secret Log. E ela apresenta, como eu posso chamar, preciosos rascunhos que enriquecem mais ainda toda a trama e a série de One Piece. Aliás, esse databook foi lançado aqui no Brasil, viu galera? Pela panela e se você quiser comprar ele, aproveita que está com desconto. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês. Tem muita coisa legal aí. E nesse databook temos uma passagem na qual diz que Enel está recarregado, cheio de soldados, em letras garrafais, pronto para uma nova aventura. Enel mostrou interesse no Mar Azul. Visto ali não só quando ele estava conversando com Robin sobre os arqueólogos, mas também quando ele perguntou a Luffy qual país o Rei dos Piratas governou. E Luffy disse que era todo o Mar Azul. Tudo aquilo era o reino do Rei dos Piratas. Depois que ele foi ali espancado por Luffy, ele prometeu também que um dia ele retornaria. É possível que ele realmente retorne para o Mar Azul. Mas a questão é, quando? Primeiro vamos olhar um pouquinho o arco da história da aventura na lua de Enel. Quando ele entrou naquela cidade antiga que estava escondida na lua, ele viu duas inscrições bem semelhantes com hieróglifos egípcios. E lá ele aprendeu muita coisa interessante, ele aprendeu mais sobre o seu povo. Na primeira inscrição vemos três pessoas aladas em cima de uma plataforma. Cada uma representando a sua raça. Os Skypian, os Birkan e os Shandian. Mas o que talvez muitos não notaram é que abaixo dessa plataforma escondido ali há uma quarta pessoa. E ela é diferente dos autômatos e das três raças apresentadas. Seu nariz é ligeiramente diferente e ele estar escondido ali pode ser de propósito. Pode significar que houve uma quarta raça na lua. Uma raça que ainda não vimos na série. Ou quem sabe vimos seus descendentes. E quando compararmos aí as duas inscrições que Enel estava observando, percebemos que a quarta raça deixou a lua para ir ao mundo de One Piece antes das outras três raças aladas. Isso mesmo galera. Agora se olharmos para o Enel, a sua cabeça está inclinada como se ele tentasse aprender ou se tivesse aprendido algo novo. Ele aprendeu sim coisas novas sobre as raças e quem sabe sobre que havia uma quarta raça ali na lua. Eu acredito que Oda fez propositalmente isso. Introduzir essa quarta raça na lua para que fosse um ponto muito relevante do enredo no futuro. Mesmo considerando que é apenas uma história de capa e histórias de capa, geralmente são montadas para um evento que acontece em si no futuro. Porque temos por exemplo no capítulo 420 a história de capa que foi com Sandy. Uma coisa bem peculiar nessa capa. A imagem é essa. Sim meus amigos, Sandy e um bolo desmoronando. Coincidentemente ou não, essa imagem se repetiu mais de 400 capítulos depois no arco de Holy Cake. Então histórias de capas geralmente são colocadas ali para ter uma ligação com o futuro da trama e da série. Então respondendo a pergunta de por que Enel deixaria a lua, pode ser que Enel agora se esforce para procurar o paradeiro da quarta raça no mar azul. Não sabemos aí quais segredos ele aprendeu ainda ou o que ele descobriu. Ao lado dele ele tem um exército de robôs que ele ganhou o controle. Seria algo bem massivo. A identidade da quarta raça? Bom galera, pode ser. Eu acredito que essa quarta raça pode ser os fundadores do reino antigo. O que pode significar talvez aí ser o clã D, o descendente da quarta raça. O que reforça mais ainda é que se você olhar bem essa plataforma onde as três raças fazem ali as construções e talvez manutenção desses autômatos, pode não notar nada. Mas quando invertemos a imagem e colorimos um pouquinho, a sua mente explode. E é, o chapéu de palha gigante aparece nessa imagem. Enel pode criar então uma reviravolta em dois pontos da história. No arco de Uano e quem sabe na guerra final. Enel e seu complexo de deus entrariam de forma interessante em Uano, porque é praticamente inspirado em Raidin, o deus do trovão. Inclusive temos um Raidin já em Uano, é um dos ninjas ali da Oriwa Banshu. Agora imaginem um país como o Uano, fechado ao mundo, parado no tempo em certos aspectos, vendo praticamente o deus do trovão descendo dos céus com um exército de robôs. Seria demais. Resta a dúvida aí de porque ele cairia justamente no país. O ponto de querer dominar os mares pode ter um efeito nisso. Um efeito de ele querer derrotar os imperadores. Afinal, para ele, o deus supremo é o ano que conta hoje com dois e um conjuntos. Mas se contarmos as fake news de Morgans, temos um terceiro ali, o imperador, que é o Luffy. E alguém duvida que Enel tente peitar os três de uma vez? Eu não. Pode ser que Enel tenha aprendido algo em sua jornada. E quem sabe também tenha abandonado a sua arrogância. E a história descoberta por ele pode ter mudado o seu jeito de pensar. E se pararmos para analisar, é bem raro ver antagonistas recorrentes em One Piece. Se ele se aliar ao Luffy, seria muito interessante nessa batalha. Sua força ainda é bem relevante nos dias de hoje. Quem sabe ele evoluiu o seu haki. O seu mantra era absurdo para a época. Mais tarde descobrimos que era um haki de observação muito avançado, que ele chamava de mantra. E o mantra do Enel com a sua fruta alugui, ele fornecia algum tipo de onisciência. Era absurdo. Portanto, ele estaria ciente de alguns fatos antes que eles realmente se aproximassem dele. Lembrou de alguém que tem um haki de observação poderoso? Então. Sem mencionar que Enel se apresentaria aí como uma ameaça ainda maior do que foi. Por exemplo, supernovas. Por conta da sua maneira rápida de reunir informações e com o exército agora. Outro ponto legal é que Odele afirmou que o Enel, se ele tivesse uma recompensa, seriam de 500 milhões. E isso naquela época lá galera. Se atualizarmos aí as correções monetárias pelo tempo da série, passaria facilmente de 1 bilhão. Então ele poderia usar quem sabe o seu mantra, localizar a maior concentração de poderes. E nesse momento sabemos que está em 1 ano. Se não for em 1 ano, posteriormente isso acaba sobrando aí a guerra final. Como diz o databook, Enel está recarregado, cheio de soldados e pronto para uma nova aventura. Partindo dessas informações, eu acredito que Enel volte sim para o mundo de One Piece. Só que fica difícil achar aonde colocar Enel. Porque ele é um cara que... ele era mal por não conhecer tanto as coisas. Ele tinha aquele complexo de Deus, ele achava que ele era supremo. E ele foi descobrindo coisas novas, como por exemplo o seu interesse pelo Mar Azul. Foi uma coisa bem interessante. Na Lua também você vê o espanto dele, observando as lutas dos piratas espaciais, os autômatos, as inscrições. Então o Enel ele aprendeu muita coisa. Pode ser um personagem que evolua mais. Eu tenho certeza que todos os fãs querem que ele volte. Vai lutar com Luffy novamente? Eu acho um pouco difícil. Se ele voltar, ele vai enfrentar alguma outra ameaça. Para ele, é claro. Quem sabe um imperador, quem sabe super novas, quem sabe Kobe derrote ele. Seria um ponto legal para se ver Enel novamente. E o Oda acho que ele pode brindar os fãs com isso sim. Acho que não seria um inimigo para Luffy novamente. Quem sabe um aliado, quem sabe um personagem que atrapalhe. Guerra final ou ano? Qual vocês acham que Enel pode voltar, galera? Deixa nos comentários aí. Certamente coisas bem legais. Mas o ponto chave é esse databook que teve a supervisão do próprio Oda. Dizendo que Enel está pronto para uma nova aventura. E na Lua não temos aventuras nenhuma. Então o bicho está pegando ali nos mares de One Piece. Ele deve voltar sim. Quem sabe o Luffy acaba até usando a Ark Maxim aí para navegar pelos céus e ir para a própria Lua. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, likezão. Não perde o capítulo de Amanhã que o bicho vai pegar, hein. É isso. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui.